Fala galera, mais um desafio laricão pessoal, estamos aqui com participantes da cidade vizinha Mesquita? Mesquita representando a Baixada Fluminense aí pessoal, mandando uma torcida para um amigo hein, Gilvan? Gilvan? Gilvan, tá com fome? Pouquinho, pouquinho, gostei do Gilvan, Gilvan é bem humorado, bem alegre, tá disposto? Vai levar os 500? Vamos lá, né? Pessoal, valendo 500 reais, esse é o desafio laricão, para quem comer a pizza até em 5 minutos, valendo quinhentão, se bater o recorde em 3 minutos e 2 segundos, leva 700. A bebida é opcional, ele escolheu água, pode trazer Matheus, por favor. Tiremos o peso da tábua, 720 gramas, entrando a laricão agora, é até 1,4 kg, pessoal, tá com 1,392 kg, ótimo, show. O Wagner tá falando aqui, bate até com o jeito, tô voltado. Aí, Wagner, aí. Wagner tá 2, alguém bate, né Wagner? Vai ter, Wagner, vai ter sim, tô incentivando, aumentando o valor já para incentivar. 4, isso aí, nem perguntei, pô. Já sabe como é que é o desafio, né? Já viu alguém ganhando, comendo em 4 fatias, falou, vou lá ganhar também. Pessoal, você que tá na cidade vizinha, ou até mesmo em Paracambi, não perde essa oportunidade, não. Ganhar dinheiro comendo pizza, que é coisa melhor do que isso? Pode ajeitar, fica na vontade, vê a temperatura. Então, pessoal, você que tá precisando de uma grana extra agora, no começo do ano, pagado PVA, material de escolar, pensão alimentícia, qualquer coisa, irmão. Chama um amigo, marca um amigo comelão aí, que aqui é a chance de você ganhar dinheiro comendo. O último ganhador ganhou. Qual é o último esse agora? Não, Sérgio ganhou, né? Sérgio ganhou. Qual o número desse desafio? Esse é o desafio 108, são mais de 100 participantes, vários ganhadores eu já tivemos. Quantos ganhadores? Desse de 500, teve uns 10 de 10, mais de 10, perdi a conta. De 100, 10. É, é difícil. Tem o outro, né? Tem o turbo, tem o turbo, pessoal. Esse que ele tá falando aqui agora, ela é uma laricão de 2,5kg, valendo mil reais em 10 minutos. Não é 5 minutos, é 10. Só que é 2,5kg de pizza. Tô querendo um bravo pra encarar essa daqui. 2,5kg? 2,5kg. Mil reais. Mil reais. Aí, rapaziada, tem 1,5kg, mil reais. Vem, vem com a gente, ganha dinheiro no primeiro pizza. Preparado? Deixa eu dar um prêmio pra você, pode segurar. Quando eu falar, já. 3, 2, 1, já! Oi. Tá aí o... Chuvan de mesquita, todo vapor, alegria total. Tô falando que vai vir na turma. Vai vir na turma. Quero ver, hein, pessoal. Mil reais aí, 10 minutos pra comer uma pizza, por 10 minutos. Desse tivemos opção. Não tivemos ganhador ainda, individual nesse. Estamos aguardando. Cidade vizinha, pessoal. Vem pra Paracambia. Vem participar. Faz o bom, Gil... Gil... Tá indo bem pra caramba. Tá tremendo um pouco, mas tá amassando, pessoal. Tá amassando, Gil... Tá desperdiçando nada. Tudo ficando em cima da tábua. Direitinho. Essa é a Laricão. São 13 ingredientes, tá, pessoal? Até 1,4kg que ela pesa. 35 centímetros de diâmetro. Pessoal que tá assistindo, comenta aí da onde estão assistindo a gente, pessoal. Qual cidade, qual estado, qual país. Manda um salve aí pra gente. Vocês acham que o Gil Devan vai ganhar? Gilvan. Eu tenho um amigo que se chama Gil Devan. É o Gilvan. Metade da pizza já foi, pessoal. Metade já foi. E ainda falta 3 minutos e 17 segundos. Tem tempo pra caramba. Tá tranquilo. Bebeu água com força. Vai ser abastecido agora o copo dele. É bom que a água ajuda, é isso mesmo. Opa, Distrito Federal. Esse ano vamos tá aí fazendo o desafio da Laricão, pessoal. Fiquem atentos nas datas. Galera do Rio, Rio de Janeiro. Lugar maravilhoso, Petrópolis, espetacular. Vocês acham que eles vão ganhar, pessoal? O que vocês acham? Tem tempo, né? Só depende dele. A gente sabe que é um quilo e quatrocentos. São bastantes ingredientes. Bastante queijo, mussarela, provolone, parmesão. São cinco queijos. Catupiry, requeijão e cheddar. O que é isso, pessoal de São Paulo, do Brás? Estamos sempre aí, pessoal. A gente gosta de fazer umas compras aí no Brás. Quinhentos reais, pessoal. Tá indo, ó. Será que ele vai pra Mesquita? Essa é a parte mais difícil, pessoal. Normal, começo, vem no gás total. Chega nessa hora, é difícil mesmo. Mas tempo ele tem. Tem tempo, tem bastante tempo. O que vocês acham aí, pessoal? O pessoal tá achando que ele vai ganhar? O que eu tô comentando aqui? Tá morrendo. Ah, que isso. Tá nervoso. Não. Tá nervoso. É o que eu acho que vai. Então, tá dividido. Chegou rindo pra caramba. Agora tá calado, tá comendo. Não tem jeito, né? Já tivemos mais de 10 ganhadores, pessoal. Levantou. Levantou o quadril. Levantou a coluna. É isso aí. Pessoal, lembrando que após o término do tempo, hoje, abrir a boca é 30 segundos apenas pra ele não botar pra fora. Caso bote pra fora em menos de 30 segundos, perde a competição. Então, 30 segundos ele tem que segurar sem botar pra fora. Tem tempo. E aí, tá vendo aqui comendo, vendo o pessoal trabalhando aqui, fazendo pizza. Será que dá mais vontade ainda de comer pizza? Ou será que enjoa? Pizza doce, né, pessoal? Temos pizza doce, banana nevada, banana no chocolate branco, banana no chocolate preto, banana com doce de leite, homeo e julieta, óleo, negresco, vários sabores, pessoal. Tá saindo bastante aqui, é ouro branco. 10 segundos. 10 segundos? O que é isso? Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Meu Deus! O que é isso? Caraca! Meu irmão! Foi muito pouco, pessoal. Coração foi na boca, pessoal. Coração foi na boca. Nem vi o tempo passando. Difícil, né, irmão? Difícil, né? Matrícia, boa, mais ou menos? Boa? Tem, lava a mão lá, fica à vontade, irmão. Não, deixa ele lavar a mão, fica mais à vontade. Lá no... Valeu, gente. Obrigado pela audiência aí. Graças a Deus, mais uma vez agora, o João ganhou, da última vez a gente perdeu 500. Tem dois dias, não tem? Dois, três dias? Dois dias. Dois dias, perdemos 500, pessoal. Tava aqui torcendo pra ele ganhar e pra ele perder ao mesmo tempo. Obrigado pela audiência. Quem tá na torcida, curte, compartilha. O Aterson, o Aterson, você quer comprar um selo aqui no Instagram, agradecer a ele. Caraca, o Aterson. Obrigado, irmão. Obrigado pela força, gente. Quem tá acompanhando a gente aí, dando nosso esforço aqui pra tentar criar um conteúdo pra quem gosta de assistir, é claro. Te agradeço, você, o Aterson. Agradeço todos os outros que estão curtindo, compartilhando. Obrigadão, tá, amigo? Valeu mesmo. Até a próxima live. Valeu! Caraca, o...